Foi uma necessidade pessoal que fez a Gérsica entrar no ramo de doces. Bem, descobri que eu sou intolerante à lactose, que tenho síndrome do intestino irritável, sensibilidade ao glúten, eu costumo brincar e dizer que é um combo, né? E aí, pela necessidade, depois de ter descoberto isso há quase 10 anos atrás, era muito difícil a gente ter alimentos que fossem palatáveis, que fossem gostosos, saborosos, que saciassem a nossa vontade de comer mais doce, coisas da nossa rotina. Essa demanda fez com que ela buscasse conhecimento e a partir daí desenvolvesse produtos diferenciados. Para a Páscoa, ela tem uma variedade de produtos. Vai do tradicional ovo de Páscoa, passa pelas barras com pedaços de tâmaras ou com recheio de pasta de castanha, coelhinhos recheados sem corantes, cookies e bolos variados. Tudo livre de glúten e lactose. Nós somos a primeira cafeteria, né? Vamos inaugurar agora, que trabalha com sem açúcar, 100% sem polióis. Então, hoje a gente não trabalha com os polióis, que são aqueles adoçantes que possuem os polióis, que trazem um desconforto abdominal em pessoas que, como eu, também tem síndrome do intestino irritável, ou diabético, e mesmo consumindo alguns adoçantes, tem picos de insulina. A Raquel está no ramo de doces há 10 anos. Assim como a Jérsica, ela virou empreendedora por questões pessoais. Foi desta forma que nasceu a SOS Alergia. Foi por conta do nosso filho mais velho, que quando nasceu ele apresentou a alergia à proteína do leite de vaca. Desde os 4 meses a gente já descobriu, então já teve que fazer toda uma adaptação na dieta dele. E na época, assim, a gente não tinha muita disponibilidade de produtos. Na loja dela, todos os produtos são feitos sem leite e derivados, castanhas oleaginosas e ovos. O ovo de Páscoa é feito com um chocolate desenvolvido pela franquia, e o restante do processo é o comum da fabricação mesmo. A gente não podia começar em casa, adaptando, e à medida que fosse crescendo, a gente ia abrir a loja. Não dava, porque a gente já de cara, de início, a gente precisava de um ambiente seguro, de utensílios que nunca tivessem passado proteína do leite, proteína do ovo. Então o ambiente é seguro, os utensílios, o forno, o maquinário, o equipamento, tudo. A gente teve que começar com tudo novo do zero. Foi aqui na loja que a Tayane encontrou a segurança para comprar produtos para o pequeno Arthur. E o mais importante, fazer ele se sentir como as outras crianças. Aqui eu consigo encontrar inclusão para o meu filho, né? Os produtinhos que ele mais ama, quando a gente vai para uma festinha, para um evento, ele nunca fica sem, porque a gente sempre tem na SOS Alergia um apoio, né? E você fica despreocupada? Com certeza, e ele morto de feliz. Encontrar lojas que vendem produtos voltados para quem é alérgico ou intolerante, ainda é difícil aqui em Fortaleza. Ou seja, uma hora ou outra, quem tem esse tipo de alergia vai ter que olhar bem a lista de ingredientes dos produtos para evitar reações. Normalmente, elas vêm na embalagem. Se o paciente tiver histórico de alergia a leite, vê a composição. O leite, ele vai ter outras proteínas que eles chamam também de caseína, lactoalbumina. Então, ficar atento a isso. Pessoas também alérgicas ao ovo, vê se tem traços de ovo, se tem clara, se tem ovo albumina, ovo mucóide. Os pacientes alérgicos a amendoim, castanhas, muitas vezes esses ovos de páscoa, eles têm na composição esses alimentos oleoginosos, né? E aí devem ser avaliados com todo cuidado. Tchau. 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 Tchau.